No próximo segmento chamaremos apenas as nobres deputadas constituintes. Inicialmente, a constituinte Irma Passoni. Senhores constituintes, nós gostaríamos de rapidamente apenas colocar algumas coisas, porque, para a nossa alegria, hoje nós temos representantes de todos os estados brasileiros aqui presentes, mulheres que fizeram um ano de discussão intensa no Brasil inteiro com todos os setores da sociedade, encaminharam, entregaram já ao presidente desta constituinte, doutor Ulisses Guimarães, a Carta das Mulheres, coordenada pelo Conselho Nacional do Direito da Mulher. E nós gostaríamos de, rapidamente, homenagear a vocês todas que estão aqui, representando 51% do povo brasileiro, que são as mulheres, e que a gente tem certeza que as reivindicações que as mulheres trazem aqui são reivindicações que fazem com que a gente avance, que nós, mulheres, companheiras dos homens, nós possamos somar com a introdução no direito constitucional, a plena igualdade do direito da cidadania de homens e de mulheres, e de mulheres especificamente. Então, eu só gostaria de homenageá-las, e a carta vai ser entregue a cada parlamentar, foi entregue ao presidente, e gostaria de registrar que as mulheres podem ter certeza que nós, as constituintes desta casa, lutaremos, batalharemos para introduzir os itens que a luta das mulheres fez chegar a esta casa, a Constituição, nas várias comissões, nos vários itens. Saberemos honrar a luta de vocês. Com a palavra, a constituinte, Beth Aziz. Senhor presidente, senhores constituintes, minhas companheiras de todo o Brasil. Eu represento o Estado do Amazonas na Assembleia Nacional Constituinte. E o faço com a responsabilidade do maior Estado da Federação Brasileira. não só com a responsabilidade, mas também com a vontade de expressar, com a vontade de fazer aqui, aquilo que todas as mulheres do Brasil gostariam de fazer. Nós temos aqui, nesta Assembleia, o dever e a obrigação de auscultar, de receber os subsídios, de receber as evidências naturais de todos os problemas das mulheres brasileiras, para que nós possamos, nesta Constituição, abordar as questões mais fundamentais da mulher. E vamos começar dizendo a vocês que não foi em vão a luta da mulher, quando, com todos os percalços e sacrifícios, até mesmo, até mesmo contrariando posturas de partidos políticos que discriminam a mulher, porque a discriminação contra a mulher começa dentro dos partidos políticos. Nós chegamos, nós chegamos aqui, chegamos em minoria. Não era isso que nós queríamos. Nós queríamos que mais da metade desta Constituinte fosse composta de mulheres, porque a mulher brasileira representa a maior fatia do eleitorado brasileiro. Mas eu quero dizer a todas vocês que, apesar de sermos minoria nesta Assembleia, as nossas propostas, as nossas propostas, as nossas propostas, com certeza absoluta, irão fazer coro forte, firme, corajoso e altivo na consciência de todos os constituintes desta Assembleia. E nós não vamos aceitar, não vamos aceitar que ninguém aqui diga que por questões partidárias ou ideológicas se deixe de lado a questão da mulher brasileira, que é prioritária e, principalmente, as mulheres do Norte e do Nordeste, que têm no seu sangue o sofrimento de toda a nação brasileira. Eu já vou concluir. Nós gostaríamos que esta Casa, hoje, estivesse com a presença de todos os constituintes, para que eles pudessem sentir de perto, para que eles pudessem sentir de perto o calor que o Brasil todo, hoje, expressa através de vocês. Muito obrigada. Com a palavra, a Constituinte Benedita Silva. Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, minhas companheiras. Neste momento, nós estamos realizando, dentro do propósito que temos, de tentar sensibilizar aqueles que detêm uma parcela de poder e que podem contribuir conosco numa justiça. Neste momento, nós estamos pleiteando apenas que sejamos ouvidas... Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, minhas companheiras. Minhas companheiras, minhas companheiras, neste momento, nós estamos realizando, dentro do propósito que temos, de tentar sensibilizar aqueles que detêm uma parcela de poder e que podem contribuir conosco numa justiça. Neste momento, nós estamos pleiteando apenas que sejamos ouvidas, assistidas e que conosco possam dividir aquilo que nós consideramos ser de fundamental importância para que tenhamos em conta de que existe justiça social. Estamos pedindo o reconhecimento da cidadania, de quem há séculos está lutando para que possam verdadeiramente reconhecer a contribuição que nós temos dado a esse país chamado Grande País. E, neste momento, é importante e fundamental que os senhores constituintes tenham em conta de que nós, e já tive a oportunidade desta tribuna dizer isto, somos as legítimas representantes daquelas que estão no anonimato hoje, mas que contribuíram consideravelmente para que os senhores pudessem aqui estar sentados nessas cadeiras. Queremos dizer que, neste momento, nós estamos entregando esta carta e compreendemos que esta carta não contém todos os nossos anseios e necessidades. Sabemos que a Constituição não será uma panaceia que irá resolver os conflitos hoje existentes em nosso país. Mas esperamos que os senhores constituintes tenham a sensibilidade de entender que o conteúdo desta carta representa o esforço comum de nós, mulheres, donas de casa, filhas, companheiras de luta do dia a dia de cada um. Em 1932, nós tivemos uma presença marcante de Carmen Portinho. Senhor Presidente, eu gostaria que V. Exª se sensibilizasse e, com a benevolência que lhe é peculiar, me concedesse apenas alguns segundos para concluir o meu raciocínio. Eu só queria comunicar, nobre constituinte, que eu já abri a exceção convidando todas as companheiras para participar da mesa e houve um acordo e cada uma falaria em apenas um minuto para que todas falassem, porque vai terminar o horário e algumas poderão não falar. Não é intransigência minha, é apenas o espírito de participação de todas as mulheres do Congresso das Mulheres. Reconheço que V. Exª não está sendo intransigente, mas eu estou usando de um dispositivo que também me é peculiar. Não custa pedir. E, para concluir, quero dizer de que Carmen Portinho, em 1932, ela entregava a Carta das Mulheres. E nós cremos que, de lá para cá, nada mudou. Hoje nós temos esta presença marcante em nossa casa. Temos também a presidenta do Conselho Nacional do Direito da Mulher, Jaqueline Pitangui. Temos a deputada Lúcia Arruda, Jandira e tantas outras que vieram de seus estados para, mais uma vez, entregarem a cada um de nós, constituintes, as cartas que esperamos, na Constituição de 1987, poder conter essa ansiedade, esse desejo, esse nosso grito. E nós estamos falando e gostaríamos de pedir, por favor, nos entendam nesse desejo enorme que temos de caminhar juntos. Muito obrigada. Com a palavra, a Constituinte Ana Maria Ratz. Senhor Presidente, companheiros presentes, constituintes, membros da mesa, que hoje eu tenho a grata satisfação de ver, composta por mulheres, A primeira vez que esse fato acontece, acho que nesse espaço. Outra grata satisfação, histórico momento, que deve ficar registrado na nossa história. Pela primeira vez na história do Brasil, dentro desse plenário, as mulheres são maioria, porque ocupam as galerias. E é esse momento que eu queria saudar conjuntamente com todos vocês. Foi uma conquista das mulheres, sim. Foi uma luta ferrenha, foi. E nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar brigando e assumindo o nosso espaço de igualdade. Mas eu não posso deixar de garantir aqui também o espaço para os nossos companheiros que hoje aceitam essa luta de companheirismo, de igualdade e de fraternidade. Eu queria consignar aqui esse espaço, porque eu tenho certeza absoluta que nós teremos líderes da nossa causa, companheiros fiéis e aquelas pessoas que fraternamente nós poderemos nos dar as mãos e dizer, esses estão conosco na nossa luta, que não é só da mulher, mas é de todo brasileiro, pela igualdade nesse país. Eu queria deixar consignada aqui também a presença das deputadas estaduais Jandira Feghali, Lúcia Arruda e Herondi Pugliese. E além de deixar também aqui uma palavra, lembrando o pronunciamento da nossa colega Lídice do PCdoB, que antes falou enaltecendo esse ato. Então, companheiras, o meu pronunciamento termina aqui, mas a nossa luta não. Ainda faltam lugares nessa galeria que precisam ser ocupados para que nós tenhamos cada vez mais força e mais presença para levar adiante os nossos ideais e os nossos objetivos. Muito obrigada e parabéns a vocês. Com a palavra a constituinte Miriam Portela. Sr. Presidente, Constituintes, neste momento, eu quero saudar as mulheres da galeria e eu, como a primeira mulher deputada federal do Piauí, como mulher do Nordeste, quero neste momento reafirmar meus compromissos de praça pública de lutar pelos direitos da mulher, pela igualdade e que a mulher tenha um posicionamento político, que na medida em que a mulher se afirme politicamente sente e sente no centro das decisões, as condições de vida serão mudadas. Mulheres que aqui vieram, que na próxima Assembleia, que na próxima Legislatura, não tenhamos aqui apenas 25 mulheres, mas estejamos aqui em pé de igualdade. e quero dizer aos nobres colegas constituintes que a luta da mulher não é a luta de confronto com os homens, não. É uma luta de querer também construir o mundo em que vivemos. É o mundo em que nós queremos participar. Nós queremos construir a nossa sociedade. Nós queremos modificar o estado de coisas. Muito obrigado. Com a palavra a Constituinte Raquel Capemiribe. Senhor presidente, companheiros constituintes, companheiras constituintes, que nos dão a alegria de compor a mesa nesse dia solene para todas as mulheres brasileiras. Como mulher do extremo norte deste país, sinto-me orgulhosa por poder fazer parte deste grupo de mulheres que hoje, neste momento histórico de nossa pátria, compõem as constituintes que lutarão na defesa dos direitos das mulheres brasileiras. Nós, que somos a grande maioria da nossa pátria e não somos fortes somente porque somos a grande maioria. Somos fortes, sim, companheiras, porque partimos na dianteira com as nossas organizações, reivindicando os nossos direitos, fazendo com que todos reconheçam que a nossa luta não é por superar os homens, mas para que todos reconheçam a nossa igualdade, para que todos reconheçam os nossos direitos, os nossos reclamos. Portanto, realmente constituinte para valer tem que ter palavra de mulher. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos continuar nos organizando para que sejamos reconhecidas, para que sejamos ouvidas, para que no final desta Assembleia os nossos direitos prevaleçam na nova Constituição do país. Muito obrigada. E vamos à luta, companheiras! Com a palavra, a Constituinte Marlucci Pinto. Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes e minhas queridas amigas mulheres brasileiras, eu sou de origem nordestina, deixei o meu torrão natal e segui para Roraima, o território de Roraima, onde tem a menor população do Brasil, mas com muito orgulho hoje recebemos a nossa delegação composta de 12 mulheres que aqui estão para reivindicar os seus direitos. E como nós, mulheres constituintes, somos em minoria, eu quero hoje conclamar os meus colegas constituintes para que as reivindicações das mulheres, vocês nos apoiem, porque na hora que as mulheres reivindicam os seus direitos, é fazendo em favor da família e todos vocês são filhos de mulheres, têm as esposas e têm as filhas mulheres. E quando vocês partirem dessa terra, vocês vão preocupados de saber como vão ficar as vossas filhas para não serem marginalizadas, para ter os seus direitos, igualmente o direito dos homens, assim elas tenham capacidade para ocupar os cargos. E eu espero que todas essas mulheres que hoje se fizeram presente continuem essa luta, principalmente minhas amigas roraimenses, nós que vivemos tão distantes, naquele lugar tão longínquo, mas temos o orgulho de dizer que o nosso território é lindo e tem uma área de 232 mil metros quadrados, 32 mil quilômetros quadrados, para ocupar, para ser ocupado por brasileiros que estão vivendo sem terra, para acabar essa guerra que muitas vezes muitos inocentes morrem porque não têm luto pelo lugar para morar. Então, Roraima está de braços abertos para que nós mulheres possamos reivindicar da presidência da República subsídios para que esse crime estrutura no nosso território para nós abraçarmos todo brasileiro que para lá quiser seguir. E eu quero agradecer a essa mesa que está composta das mulheres e a nossa luta não termina hoje. Hoje começou nesse plenário e vai continuar por muitos e muitos dias. muito obrigada. Com a palavra a deputada constituinte Cristina Tavares. Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, saúdo a mulher em luta. Saúdo a mulher brasileira. Na pessoa da sufragista de 1934, aqui estamos, dona Carmen, aqui estamos a mulher brasileira na luta da Assembleia Nacional Constituinte, conscientes de que não haverá mulher livre sem haver uma sociedade livre. Portanto, a nossa luta portanto, a nossa luta ela é pela luta da liberdade, da democracia, da sociedade brasileira. saúdo a mulher brasileira, no Conselho Nacional da Condição da Mulher, saúdo as deputadas estaduais aqui presentes, mas saúdo sobretudo homens e mulheres constituintes que temos a responsabilidade de 1987, consignarmos na Carta Magna, na Lei Fundamental, a liberdade da sociedade e também a liberdade da mulher. Seremos nós, mulheres, cidadãs de primeira categoria, seremos nós, mulheres, em luta, cidadãs que haveremos de escrever na Constituinte plena liberdade e contra a discriminação. Portanto, Presidente Ulisses Guimarães, portanto, meus companheiros da Assembleia Nacional Constituinte, nós temos a certeza e a segurança de que haveremos juntos de escrever na Carta Constituinte de 1987 a palavra liberdade. A palavra a próxima oradora fazendo um apelo de vez que a sessão foi convocada para a eleição e há condições para que se faça de forma que vamos ouvir as oradoras pedindo que se conscreva o tempo marcado, os respectivos pronunciamentos que agradam a todos nós, principalmente as nossas companheiras mulheres que se encontram na galeria, que eu saúdo neste instante. Constituinte Maria de Lourdes Abadia. Senhor Presidente, companheiras Constituintes, companheiros Constituintes, gostaria de parabenizar a iniciativa das mulheres brasileiras em trazer as suas reivindicações traduzidas nesta Carta para, no momento histórico, ser entregue àqueles que têm a responsabilidade de descrever a nova Constituição do Brasil. Gostaria de parabenizar pela iniciativa da organização. É a semente da participação popular que está sendo lançada neste momento para que, com a força do povo, nós possamos garantir os compromissos que assumimos como cidadã, como brasileira e como político responsável nesta caminhada e neste desafio de escrever a nova Constituição do Brasil. Quero nesse momento reafirmar como companheira, como Constituinte, o compromisso de luta porque nós temos que reconstruir o nosso Brasil no seu aspecto social, no seu aspecto político, no seu aspecto econômico. Parabéns e contem conosco. A palavra para a nova Constituinte Rosa de Preta. Caros companheiros Constituintes, senhor presidente, minhas companheiras de luta nessa caminhada histórica, representando hoje em Brasília aquilo que foi expressado por inúmeras companheiras que por aqui passaram. Minhas companheiras de trabalho, eu costumava na minha caminhada política em todos os lugares onde passava lembrar um pequeno verso de Tiago de Melo que dizia não é fácil para a língua encartida de esperança sair ao sol e lamber o sal da perseverança. Aqui estamos nós com esse objeto, esta carta de nossas mãos, trazendo aqui a nossa esperança, trazendo aqui as nossas reivindicações. Muitos foram os momentos de conquista e de trabalho para que nós pudéssemos ter a representação que temos nessa casa. E ali está espelhado o retrato fiel da sociedade brasileira, dos componentes que somos nós, mulheres. Sem nós não poderia existir essa sociedade que hoje clama por justiça. Nós mulheres que projetamos na vida dos nossos filhos a luta pela liberdade, estamos aqui a pedir, estamos aqui a reivindicar, mas estamos aqui a mostrar o outro lado da sociedade, não uma sociedade, o outro lado desta moeda, não no sentido da competição, mas no sentido da nossa igualdade. Os nossos direitos estão aqui sendo reivindicados. queria pedir aos componentes desta casa, aos nobres companheiros parlamentares, a nossa luta não tem contraposição, nós não somos o outro lado da moeda, nós somos as companheiras do dia a dia, nós somos as mães, as esposas, as irmãs, nós somos aquelas que acreditamos com a nossa esperança firme na luta, no nosso cotidiano, no dia a dia. Quero dizer que estamos aqui em um número muito pequeno em número muito restrito, mas em nenhum momento nos sentimos nessa casa, senhor presidente, como se fosse uma minoria, nós sempre nos sentimos aqui como se fosse a metade desse Brasil, desse Brasil que pulsa e clama por justiça social, e sabemos que sem a palavra determinante da mulher, não haverá um rumo traçado e definitivo, porque não estará sendo ouvido neste momento, a voz daquela que em nenhum momento esteve ausente do panorama político do nosso país, quero agradecer a presença de vocês, quero aqui homenagear Carmen Potinho, a nossa sufragista, quero aqui homenagear as nossas deputadas estaduais que estão presentes, quero homenagear também um homem, que sem ele estar presente nesse momento, nós não poderíamos estar falando aqui agora, sem termos escrito previamente, um homem que simboliza o companheirismo e a solidariedade que temos recebido a cada dia nessa casa, aqui não existe essa história demonstrada, todos estão conscientes de que a Constituinte é um avanço definitivo na vida política nacional, todos aqui sabem que estaremos de mão dada para trazermos e operarmos as grandes mudanças que estão clamadas por nosso povo, quero agradecer ao companheiro que estava na presidência há pouco, o deputado Arnaldo Faria de Sá, são gestos como esse deputado, são momentos de solidariedade como essa, que nos faz sentir que nós estamos de ombro a ombro, lado a lado e haveremos de vencer, não é só pelo pensamento de Tiago de Melo, porque nós somos a síntese da ternura e da esperança dessa nação, pelos meus filhos, por aqueles que pretendam que vivam na sociedade muito mais justa do que vivemos até agora, nós haveremos de chegar aonde estamos querendo, e essa carta é mais do que um símbolo e um documento, essa carta sintetiza sobretudo as palavras de mais da metade da população que permaneceu trabalhando dia e noite para poder chegar nesse congresso e dizer estamos aqui para lutarmos e para vencermos ao lado de todos vocês, homem e companheiro da nossa vida, sem o qual não compreendemos uma sociedade igualitária. Obrigado por terem vindo, muito obrigado por estarem conosco e seja objeto incentivo dessa luta porque haveremos de ver na constituinte não letras finas e distantes da vida e da realidade da mulher mas letras reais que simbolizam a nossa tão clamada justiça a nossa tão clamada igualdade muito obrigado a palavra a nobre constituinte Vilma Maia senhor senhor presidente senhores e senhoras constituintes mulheres que aqui estão presentes que representam o conselho nacional dos direitos da mulher conselhos estaduais conselhos municipais e todas as organizações de mulheres que hoje participam deste ato solene ao ver aqui tantas mulheres todas conscientes todas certas da sua responsabilidade perante o nosso país então poderemos afirmar realmente que o país está mudando o país está mudando nesta hora em que estamos vivendo o momento de transição e a mulher consciente participa dessa luta não só para colocar na constituição através das parlamentares e também da mobilização que é feita pelas entidades femininas a mulher participa conscientemente para defender justiça social para o nosso povo porque sem justiça social o nosso povo não poderá continuar vivendo da maneira que vive hoje falo como nordestina vivendo numa região pobre e sofrida onde existe uma discriminação muito grande nesta região e que nós mulheres conscientes dessa discriminação vamos lutar para acabar com ela e falo deste momento aqui também em nome de Lídice da Mata da Bahia que não pode falar porque já falou nessa sessão de Moema Santiago também do Ceará que não pode falar porque já falou e falo em meu nome pessoal em nome do meu estado querido Rio Grande do Norte para dizer às mulheres que vamos continuar a nossa luta porque nós precisamos mostrar que este país só poderá se desenvolver realmente se tiver a luta e a força da mulher parabéns ao Conselho Nacional de Mulheres porque ela ele organizou este movimento parabéns às entidades femininas que estão aqui com a sua força vamos continuar a nossa luta muito obrigada senhor presidente senhores deputados constituintes galeria de demais autoridades que estão aqui presentes eu sou uma deputada vinda do Acre estado carente que existem mulheres de pés no chão como vocês muitas de vocês que aqui estão eu estou representando aqui o nome desta mulher eu estou aqui falando pedindo por esta mulher pelas mulheres do campo por essas mulheres que vivem sem assistência nenhuma no meio do mato sem que seus filhos possam ter escolas sem hospitais é por isso que hoje eu estou aqui com este mandato que talvez muitos dos deputados aqui desconheçam eu fui caçada em 1969 e hoje o povo acriano me devolveu este mandato que me foi tirado pela revolução de 64 e é por isso que hoje estou aqui nesta tribuna defendendo a vocês mulheres que estão aqui aos filhos de vocês que estão em casa de vocês sem alimentos sem remédio sem escolas é por isso que eu hoje estou aqui companheiros graças ao povo acriano que me devolveu o mandato e eu quero dizer que não irei decepcioná-los irei trabalhar por vocês em nome da mulher esta mulher que é sofrida como eu sofri quando tive meu marido em 64 caçado e hoje estou aqui defendendo a vocês porque foram vocês mulheres que me deram forças para estar aqui nesta tribuna hoje muito obrigada a todas vocês e contem comigo senhores que vieram de todas as partes do Brasil são bem-vindas e é uma presença que muito nos estimula quero agradecer a cooperação das mulheres 26 mulheres que integram historicamente porque não concorreu isso antes o que é quero quero registrar a presença de figuras nacionais na luta pelos direitos da mulher que também estão na casa Ruth Escobar Lúcia Amandas Maria Elvina Jandira Prejale Ilondi Poliose e também a presidência do conselho da mulher Jaqueline Pitangui e a sufragista Carmen Portinho mais do que o meu discurso de saudação são as palmas os constituintes em pé saudando a justiça que será feita através da constituinte a luta aos direitos e as reivindicações da mulher do Brasil muito obrigado Obrigado